Rádio Monarquista de Itu realiza a caminhada no Dia da República. Confira essa história. No próximo dia 15 de novembro, feriado, acontecerá no Centro Histórico de Itu, a terceira caminhada histórica e cultural de Itu. A partir das 11 horas, com início na Praça Dom Pedro I, em frente à residência da família Cazelli, Casa Imperial, como é conhecida. Esse evento é organizado pela Rádio Brasil Imperial, a primeira rádio monarquista do Brasil, com sede em Itu, que tem por objetivo divulgar os ideais monárquicos através de seus programas de rádio, com programação 24 horas no ar. Segundo César Jaques, fundador da Rádio, junto com Rogério Mendes, a caminhada histórica e cultural tem o objetivo de protestar contra o golpe de 15 de novembro de 1889 e divulgar os ideais monárquicos, tendo em vista que a cidade de Itu recebeu do governo de Dom Pedro I o título de Fidelíssima do Império pela lealdade ao nosso imperador, através do alvará imperial de 17 de março de 1823. A caminhada está prevista para terminar em frente ao quartel de Itu, onde os presentes católicos rezarão o terço em frente à capela de Nossa Senhora Três Vezes Admirável. Rezamos pela intenção do povo brasileiro e pelos governantes e, principalmente, por sua alteza imperial e real, Dom Luiz de Orleans e Bragança, e todos os membros da família imperial brasileira, explica César Jaques. O evento é aberto a toda a população. Já estão confirmadas a presença de vários monarquistas de várias cidades do interior e também da capital paulista. Será um momento ímpar onde os participantes irão voltar ao tempo e conhecer a história de Itu, por cerca de 800 metros, e a realização e importância que Itu teve no período colonial e imperial. concluiu o organizador. Aí está as informações da caminhada. E você gostou da notícia? Deixe aí seu comentário no canal e o apoio à Rádio Brasil Imperial.